e fala aí pessoal tudo bem esse aqui é o é o pedrinho e hoje eu vou mostrar aqui ele andando de bicicleta né quando o professor é bom ele anda olha só aprendeu agorinha já tá andando de bicicleta aí ó olha aí brincando com o pedrinho ó top já tá andando aí ó esse é o top já tá andando primeiro dia ó primeiras horas não é isso opa muda pedrinho vambora aí ó já tá acelerando a bicicleta dá um joinha pessoal pedrinho dá um joinha joinha vamos pedala pedala vamos 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 ó vai cair pedala vamos dá um joinha pessoal aqui então alô tchau pessoal aquele abraço avaço avaço tô andando de bicicleta e aí e aí e aí